Quero destacar alguns versículos importantes do capítulo de hoje. Versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Noé e sua família receberam uma bênção que era semelhante à que foi pronunciada sobre Adão e Eva após a criação. Como Adão tinha sido progenitor de toda a raça humana, Noé se tornou o progenitor de todos os seres humanos após o dilúvio. Verso 5. Certamente requererei o sangue de vocês. Ninguém que esteja em plena posse das faculdades mentais e morais, e que, portanto, seja responsável por seus atos, pode escapar da retribuição de Deus, nem mesmo o que atenta contra sua própria vida, contra si mesmo. Versículo 9. Estabeleço a minha aliança. Para dar a Noé e seus filhos uma firme certeza da próspera continuação da raça humana, Deus estabeleceu uma aliança com eles e com seus descendentes, e a confirmou com um sinal visível. Essa aliança, amigos, alcançou toda a criação. Versículo 15. Então me lembrarei da minha aliança. O arco-íris, que é um fenômeno físico natural, era um símbolo apropriado da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra por uma inundação. Assim, o arco-íris é uma evidência para o crente de que a chuva trará bênçãos e não destruição universal. O registro do pecado de Noé mostra a imparcialidade da Bíblia, que registra tanto as virtudes dos grandes servos de Deus, como também suas faltas. Atente para isto, a idade e as vitórias espirituais anteriores não são garantia contra a derrota na hora da tentação. Ninguém imaginaria que um homem que andara com Deus por séculos e que resistira às tentações de multidões, cairia sozinho. Dentre os ensinamentos deste capítulo, destacamos este, um momento de descuido pode macular a mais pura vida e desfazer grande parte do bem que se fez ou que se faz no decorrer de anos. Por isso, amigos, estejamos sempre alertas. E como é isso possível? Pela direção do Espírito Santo em nossa vida. Que Deus abençoe você no dia de hoje e lembre-se da experiência de Noé. Permaneça firme, sempre.